Queridos amigos e irmãos, já estamos no segundo domingo da quaresma. Neste domingo é proclamado o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado no alto de uma montanha a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus, Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Domingo passado, o Evangelho dizia, Convertei-vos, que é exatamente o movimento do girassol, que gira em direção à luz. Neste domingo, o Evangelho nos introduz na luz da transfiguração. Eu me viro e encontro o sol, e fico iluminado, fico embebido de luz e me alegro por ela. O Evangelho da transfiguração gera energia, cria asas à nossa esperança. A escuridão, as trevas, o mal, as máfias da corrupção não vencerão. Não é este o destino do homem. Nós cremos na transformação das pessoas, pois nenhum homem está longe de Deus. Cremos na bondade do homem. Cremos que no homem tem luz. E se os teus olhos são luminosos, descobrem também a luz dos outros. Jesus leva os seus três amigos no alto monte. A montanha é o lugar onde deita o primeiro raio de sol e onde permanece até o fim do dia. A montanha é a terra que se levanta na luz, a coisa mais próxima do céu, que Deus escolheu na Bíblia para revelar-se. De fato, na montanha, perto de Jesus, aparecem Moisés e Elias, os únicos que viram a Deus. E Jesus transfigurou-se diante deles. O Evangelho não mostra nenhum pormenor da transfiguração, a não ser o das vestes que ficaram resplandecentes. E o evangelista Marcos, na sua fantasia ingênua, acrescenta nenhuma lavadeira na terra poderia torná-las mais brancas. Mas se assim, luminosa é a matéria das roupas que cobrem o corpo, qual não será o esplendor do corpo? E se assim é o corpo, o que será do coração? É como quando o coração está em festa, e a festa se comunica pelo rosto, e de festa são também as vestimentas. Irradiação total. A força da luz pressiona dentro de nós como o vento do mar. O que fazer para deixá-la agir? O rosto de Jesus brilhou como o sol, diz o evangelista Mateus. E nos mostra que quem coloca na própria vida um amor de uma qualidade semelhante à sua, quem faz do amor a bússola da sua vida, tem já dentro de si a vida indestrutível. já é ressuscitado. O amor de Deus purifica. No encontro com Deus, não perdemos a nossa identidade pessoal antes. A nossa personalidade é exaltada e potenciada. É dada uma luz nova à nossa vontade, à nossa inteligência, a todas as nossas faculdades. O marco da narrativa da transfiguração está nas palavras conclusivas. Uma nuvem os encobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz. Escutai o que ele diz. Eis o que fazer para que a luz trabalhe em nós. Escutar Jesus. Mas, escutá-lo significa fazer as escolhas que ele fazia. Preferir aqueles que ele preferia. Trabalhar pelas coisas pelas quais ele trabalhava. Escutar a luz. Parece como que um absurdo, não? O mundo está embebido de luz. Sabem disso todas as religiões. Sabem disso os namorados, os puros de coração, os justos. Agora sabemos que as fontes da beleza, da paz e da energia presentes no cosmo e no homem, as fontes estão em Jesus. Escutá-lo significa segui-lo quando nos diz atrás de mim. E experimentar assim o poder da sua palavra que nos liberta do mal, da febre, da lepra, da paralisia e nos estende a mão para tocá-lo, acolher a sua vida e receber o seu pão que nos abre o ouvido e o olho para reconhecê-lo. Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. É a segunda e última vez que o pai fala. Na primeira, aprovou Jesus como filho quando se colocou na fila com os pecadores para mergulhar-se no Jordão. Agora o pai confirma Jesus para nós como filho. Exatamente logo após ele ter anunciado a sua morte de cruz. Depois da transfiguração do filho e radiação da sua glória, o pai não dirá mais nada. Jesus que morre na cruz e ressuscita é a palavra na qual ele se exprime e se revela definitivamente. Por isso diz, escutai-o. O princípio da nossa transfiguração é a escuta de Jesus. Não tem outra revelação na ser procurada senão aquela que nos foi feita na sua carne. Ele é o filho obediente, sua palavra perfeita, na qual plenamente se exprime. escutando-o, nós nos tornamos como ele, filho de Deus, participantes da sua vida. Escutando ele, o filho, nos tornamos filhos. A transfiguração corresponde à vida nova que o batismo nos confere através da cruz. É uma existência pascal. Passagem do egoísmo para o amor, da tristeza para a alegria, da inquietação para a paz, da impaciência para a paciência, da malvadez para a benevolência, da maldade para a bondade, da infidelidade para a fidelidade, passagem da dureza para a mansidão, do ser levado pelas paixões para o domínio de si. Esta vida nova no Espírito é a sua presença de ressuscitado em nós. No nosso rosto brilha o reflexo do céu que é o mesmo do Pai. Sem a transfiguração de Jesus, nunca teríamos imaginado a glória para a qual somos destinados. O seu pleno fulgor nos escapa. Levantou-se uma aba do manto de Deus e ficamos como que cegados pelo esplendor. Mas agora sabemos que existe e conhecemos o caminho para alcançar esta glória. A transfiguração colocada no centro da vida terrena de Jesus é figura daquela ressurreição que a sua palavra já realiza no coração da nossa vida cotidiana, na espera daquela definitiva. Jesus transfigurado é a verdade de Deus e do homem. O seu rosto de filho é a luz da nossa vida, a realidade rumo a qual caminhamos. Ele é o Cristo, o filho do homem, o servo, o juiz, o filho. Esta revelação reservada agora aos três discípulos será oferecida a todos no Calvário. Então, pela primeira vez, fazendo eco a voz do Pai que ressoa da nuvem, um homem dirá na terra, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Senhor Jesus, Tu nos levas no alto do tabor para estarmos a sós contigo, contemplar-te transfigurado na beleza de Tua luz e ouvirmos a voz do Pai que nos revela Tua identidade de Filho, de Filho amado. Gostaríamos de esquecer tudo e permanecermos sempre nesta contemplação. Tu, porém, nos levantas e nos fazes retomar o caminho rumo ao Gólgota. Senhor Jesus, acompanha-nos em nossos caminhos pedregosos, dando-nos o Teu Espírito para que nos tornemos capazes de escutar-te no mais íntimo de nós mesmos. Que a Tua Palavra se enraize cada vez mais profundamente em nós como uma semente de vida que arrebentará na plenitude da luz na Tua ressurreição. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.